Os presos são integrantes de uma das maiores facções criminosas do Brasil, com base no Rio de Janeiro. Vídeos encontrados no celular da dupla provam o envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia militar de Goiás revela que eles agiam como um tribunal do crime, onde julgavam, acusavam e davam a sentença a qualquer inimigo. Estou grávida, eu estou grávida! Ai, quebrou! Ai, quebrou! Ai, quebrou! Em outra gravação, outros dois homens levam pauladas. Repare que uma das vítimas está em desespero e se treme debaixo de um fogão a lenha. A polícia tenta identificar onde os vídeos foram gravados. As imagens são prova do nível de violência do grupo. Ótimo! Aqueles vídeos comprovam que aqueles indivíduos, além de serem os operadores da facção criminosa, eles eram responsáveis também pela disciplina. Ou seja, eles faziam a cobrança das pessoas que deviam droga para a facção e gravavam aquilo no intuito de demonstrar, não só para aqueles que estavam devendo para a facção, mas também para as facções rivais, para os seus desafetos, como é que aquela facção agia. Um dos últimos crimes praticados que levou os suspeitos para a cadeia aconteceu no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. A comerciante, uma idosa, é surpreendida pelos criminosos. Um deles é visto com uma arma de fogo. A polícia diz que ele é menor de idade. A vítima parece não acreditar que os assaltantes levam todo o lucro das vendas de espetinhos de churrasco durante a noite no negócio da família. No circuito de segurança, a dupla passa pela mulher que assa as carnes. Lá dentro, eles pegam dois celulares, uma televisão e o dinheiro do caixa. Na saída, ainda ameaçam um funcionário. Os criminosos fogem logo em seguida. Com a denúncia das vítimas e as imagens de câmera de segurança, a polícia militar começou um pente fino na cidade. O carro usado por eles foi visto e identificado pelo Centro de Inteligência e Tecnologia de Aparecida de Goiânia. Daí em diante, não foi difícil para que os policiais conseguissem encontrar os criminosos. Além de Gabriel Martins Ferreira, de 19 anos, e um menor de idade, 17 anos, um terceiro homem que estava no carro foi levado para a delegacia. Mas o terceiro acabou liberado porque não havia provas suficientes que ele teria participado do último roubo. Segundo a polícia, todos têm uma ficha criminal extensa. Todos eles com passagem por roubo, por homicídio, por furto, uma extensa ficha criminal, embora com um deles menor de idade e outro com 22 anos de idade. A arma usada no crime foi encontrada em uma casa no residencial Conquista. A polícia também recuperou uma televisão e um celular. Na casa de Gabriel, os policiais acharam uma moto que foi furtada em frente a uma faculdade no setor Garavelo. O crime foi gravado no dia 6 de agosto. O homem se aproxima do estacionamento da faculdade que fica em frente à entrada do local. O comparsa chega e os dois conseguem levar a moto de um aluno que estava estudando. A polícia não descarta que novas prisões podem ser feitas. Outras pessoas envolvidas nos crimes, junto com a dupla, são procuradas.